Meu amigo, vou preparar aqui a janta dela agora Vou colocar um pouquinho, porque Vou colocar aqui Só As verduras aqui pra ela Aqui, ó Ela disse que não quer frango cozido não Se ela quiser molhar Aqui tem molho Se quiser, ela bota um pouquinho Um pouquinho de molho aí depois Porque essa aqui é É vitamina boa É beterraba, batatinha E cenoura Essas aqui são as melhores vitaminas que tem no mundo É vitamina O, vitamina A Vitamina B E vitamina Parece que é CC, né Tem até a vitamina CC E Tem um cara de vitamina, meu irmão Tem um cara de vitamina, nome de vitamina Tu quer aqui coxa ou asas Essa aqui Asas, aí Ai, meus amigos Vou botar aqui um Se ela quiser Se ela quiser mais aí Aqui, ó Um pedaço Aí colocar aqui um Um pouquinho de Como quiser isso aqui também Aqui só tem um pouquinho de Se ela quiser um molhinho Se ela quiser um molhinho Aqui do franco Eu fiz meio-dia Agora tá aí, ó Aí Aí, meus amigos Bistinha golosa A mulher é golosa, né Meus amigos A mulher que come tudo E não deixa nada pra ninguém Né, meus amigos Aí, agora eu vou Aqui, ó Tá aí Tá aí Agora o amigulão Vai preparar O seu também, né Porque Isso aqui eu já vou colocar tudo aqui, ó Meu menino Meu menino come isso aqui Não é muito chegado Não é muito chegado Que delícia Vai, meus amigos Homem goloso Que come tudo E não deixa nada Pra ninguém Se quiser um molho maior Arroz aí, ó Pra comer seco Pode colocar, ó Tem um molho aí, ó Tá muito seco Assim, meus amigos Ai, meus amigos, ó Pro dois lados, ó Fritinho Pela minha aqui, ó Bem fritinho, ó Aí Aí Cadê o óleo daqui? O óleo, meu amigo O óleo, ó Não tem óleo, ó Tá vendo aí? Que delícia Que delícia O óleo doce Come tudo Não deixa nada Comida, meu amigo Comida pra mulher Mulher ou homem Que se for Tá operado Se você puder fazer Com molho Mas melhor ainda Com molho Porque seca É até bom Por causa do intestino Você sabe, né? Porque a pessoa Que tem um intestino É preso, né? E come Comida seca Aí piora mais Quando você vem da cirurgia Vem privado tudo, né? Vai ter que comer Uma comidazinha Mais de molho Hum, ó Hum Hum Tá delícia Se quiser me contratar Pra fazer Cozinhar na casa De vocês Eu vou, viu? Mas o preço É caro Preço é caro Não vou menos De que dois salários Três salários Cozinhar Vocês sabem Que o preço Do cozinheiro É caro, né? Não sei cozinhar não Vamos, amigo Cozinhar só pra cá Pra minha casa mesmo Tá com água Não sei cozinhar não 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 O que é isso? Olha que eu esqueci, ó. O menor eu esqueci. Olha, deixa eu comer mais um. Vou comer mais um e vou deixar o próximo meu menino. Não sei se ele vai comer isso aqui, tá bem? Não sei se ele vai comer isso aí. Já sobrou aqui um pedacinho, não, não, né? Meus amigos, eu peço que chegou, eu peço que chegou a gente ali, eu vou atender ele. O menino não pode ir, o menino tá gravado pra mim. Então, fica com Deus, viu? Eu vou atender ele, fica com Deus. Agora que eu vou comer isso aqui, ó. Vou comer tudo e deixar lá pra ninguém. Ah, não, não, não.